Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o René Munhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de eu trazer para vocês as seis leituras que eu fiz no ano de 2022 que se tornaram favoritas da vida. Então pessoas, chegou o dia daquele vídeo em que eu entrego para vocês de bandeja o Diamante, que são os livros que eu mais gostei de ler no ano de 2022 e que mexeram comigo assim num nível emocional, intelectual muito profundo e por isso se tornaram leituras favoritas e se juntaram à minha seleta lista de livros favoritos da vida. Eu faço uma diferenciação entre as melhores leituras do ano e as melhores leituras do ano que entram para a lista dos favoritos, tá? E essa distinção é a seguinte, eu chamo de livros favoritos, aqueles que entram para os favoritos da vida e de leituras excelentes, aquelas que foram as melhores leituras do ano mas que não necessariamente entraram para os favoritos. Então eu vou mostrar aqui para vocês seis livros que entraram nessa minha lista de favoritos da vida e que eu li em 2022, isso não significa que são livros lançados em 2022. E outra coisa, eu não estou apresentando aqui em ordem de ranking tem muita gente que faz o top 10 e vai chegando até o primeiro lugar não é esse o caso, eu vou apresentar para vocês aqui mais ou menos na minha ordem de leitura ao longo do ano se tiver algum vídeo de resenha sobre esses livros eu deixo sempre para vocês nos cards e no box de descrição eu acho que dessa vez tem um só que teve uma espécie de resenha que em 2022 eu acabei precisando dar um tempo no canal então eu produzi menos resenhas do que eu costumo no ano e queria já lembrar quem estiver aqui assistindo de por favor deixar um joinha para mim que sempre me ajuda muito se inscrever no canal porque agora no mês de janeiro eu estou fazendo retrospectivas do ano de 2022 indicando as melhores leituras vamos falar sobre metas de leituras também se eu cumpri aquelas que eu pretendia em 2022 e vou fazer também metas futuras de um jeito um pouco diferente esse ano vamos ver se vocês vão gostar eu estou muito empolgada então se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação sobre os vídeos novos e eu queria lembrar vocês que todos os livros que eu menciono aqui tem link no box de descrição caso você queira adquiri-los seja pelo site da editora os que não tem na Amazon eu coloco o site da editora e os que tem na Amazon eu peço por favor para que vocês entrem pelo link que fica sempre no box de descrição porque é o meu link de parceira com a Amazon comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena porcentagem do valor da venda ao invés desse dinheiro todo ir para o dono da Amazon que já está muito rico vamos combinar tá bom? então como esse vídeo é uma desculpa para eu indicar os melhores livros possíveis para vocês ele não tem um número certo a cada ano eu faço, sei lá, cinco livros favoritos sete livros favoritos dessa vez são seis e eu não poderia começar por outro a não ser o livro Filósofas O Legado das Mulheres na História do Pensamento Mundial escrito por mim, Natasha Henneman e pela minha amiga Fabiana Lessa e publicado pela Maquinaria Editorial esse livro não só eu li em 2022 como eu terminei de escrever em 2022 a Fabi e eu trabalhamos de um jeito muito gostoso nesse livro e muito intenso também e esse é o livro que tem vídeo aqui no canal não é uma resenha mas é um livro em que eu tiro as principais dúvidas explico sobre o que ele fala só para dar um resumo aqui para vocês para quem não conhece o livro ainda é uma história da filosofia mas contada do ponto de vista de algumas filósofas mulheres então quando a gente vai comprar um livro de história da filosofia quando a gente vai estudar filosofia na escola na universidade ou por algum manual geralmente a história da filosofia é contada pelas ideias dos homens porque são as ideias que tem mais registro ao longo da história são aquelas ideias a que a gente tem mais acesso e são as ideias que foram mais valorizadas ao longo do tempo e a Fabi e eu nesse livro reunimos histórias de várias filósofas aqui são citadas mais de 70 filósofas ao longo da história da humanidade e a gente buscou também uma descentralização geográfica embora a maioria das filósofas apresentadas aqui sejam europeias por motivos de acesso às fontes mesmo e de ser uma cultura escrita há muito tempo uma cultura que tem a tradição da escrita portanto os documentos chegam para a gente com mais facilidade do que as culturas orais a gente buscou em todos os capítulos trazer pelo menos uma filósofa de fora da Europa América Latina, África, Ásia e em cada capítulo a gente fala sobre um período histórico idade antiga, idade média, idade moderna e quando a gente entra nas filósofas contemporâneas a gente fala de temas então por exemplo abri aqui no capítulo 5 em que a gente fala sobre gênero, raça, classe e decolonialidade e aqui tem essa ilustração lindíssima retratando a Angela Davis e as ilustrações são feitas pela Isabela Fowler no começo de cada capítulo tem uma ilustração diferente tem epígrafe ai gente, sério, muito orgulho desse livro se você já leu, por favor, deixa aí nos comentários que eu quero muito saber o que vocês acharam a gente buscou uma linguagem acessível mas não abriu mão do rigor porque nós também somos pesquisadoras no meu caso eu sou uma pesquisadora informal mas eu me considero uma pesquisadora porque eu acho que todo professor é pesquisador no fim das contas ou deveria ser, pelo menos e a Fabi é uma pesquisadora formal, acadêmica então a gente está muito feliz com o lançamento do livro em 2022 eu não podia deixar de trazê-lo para os favoritos e aqui vocês entendem que tem um fator pessoal muito forte envolvido e mais um livro de não ficção que entrou para os meus favoritos da vida ironicamente fala sobre ficção chama-se A Teoria da Bolsa da Ficção da Úrsula K. Legan publicado pela N1 Edições esse livro é bem pequenininho ele tem 38 páginas mas o texto principal que é esse, A Teoria da Bolsa da Ficção tem coisa de 8 a 10 páginas e o restante do livro são textos de apoio a Úrsula Legan ela é muito conhecida por ser uma autora de ficção científica ela escreveu A Mão Esquerda da Escuridão Os Despossuídos mas esse é um ensaio de não ficção dela em que ela vai refletir a respeito do que significa a ficção mas o que eu achei mais lindo foi a maneira como ela relaciona a ficção a contação de histórias com o papel feminino principalmente no que a gente chama de pré-história num mundo pré-escrita porque a reflexão dela é a seguinte quando a gente estuda pré-história a gente pensa principalmente nos homens das cavernas que vão caçar com as suas facas com as suas machadinhas tudo feito de pedra como se o que definisse o ser humano fosse essa aventura de assassinato e de sangue que é a caça no final das contas e ela reflete e diz o seguinte provavelmente o primeiro objeto humano foi uma bolsa ou seja, uma espécie de recipiente alguma coisa para guardar outros objetos dentro só que uma bolsa não é um objeto muito emocionante no sentido que uma faca é, por exemplo uma faca é um objeto de ação, de aventura enquanto que uma bolsa é um objeto que recebe outros objetos e os guarda e uma bolsa pode ser qualquer coisa uma garrafa é um recipiente uma sacola é um recipiente um útero é um recipiente então ela vai fazer todas essas conexões e falar sobre a contação de histórias a importância da ficção como algo que carrega sentidos e esse carregar tem a ver com a bolsa guarda muitos sentidos nele e se você lê a ficção da Ursula Le Guin eu li só A Mão Esquerda da Escuridão mas realmente ela tem uma pegada menos aventuresca e mais reflexiva de contação de histórias então eu achei esse ensaio dela magnífico eu preciso até reler porque eu li no comecinho do ano de 2022 mas esse livro foi um impacto gigantesco em mim achei maravilhoso o texto ela bebe da fonte dos povos originários os povos originários eles têm essa questão da contação de histórias e essa edição da N1 é muito maravilhosa esse por exemplo é um que eu acho que não tem na Amazon eu vou deixar aí no box de descrição o link para a editora mas esse livro, olha só como ele é bem feito como ele é bem pensado nas páginas que correspondem ao ensaio da Ursula Le Guin as páginas são costuradas fica como se fosse uma página dupla e as páginas viram uma bolsa então aqui em cima tem uma abertura e dentro veio um cartão postal isso acontece em todas as páginas todas tem um cartão postal ali dentro é muito linda essa junção da forma do livro com o conteúdo do livro e os textos de apoio são muito bons também então fica a dica quem gosta de pensar sobre a ficção quem está buscando novos caminhos para a ficção a Ursula Le Guin fala um pouco sobre isso aqui também ela propõe um novo tipo de ficção ligada um pouco menos à ação e um pouco mais à reflexão também lá no começo do ano eu li essa que foi a única peça de teatro que eu li em 2022 o livro Tibira Uma Tragédia Indígena Brasileira do João Nin publicado pelo Selo do Burro e tradução do Tupi Guarani Moderno de Luan Apicá ele é um livro bilíngue o João Nin é um multiartista potiguara escreveu esse livro como uma peça de teatro mas você vê que ele é mais do que isso é um livro muito potente em várias discussões então deixa eu contar para vocês sobre o que é o livro esse eu queria ter feito a resenha inclusive fiz todo o roteiro da resenha e não consegui gravar ainda para vocês mas eu vou contar rapidinho sobre o que é o Tibira é como alguns povos indígenas se referiam a pessoas que não se encaixam nesse binarismo de gênero e de sexualidade que as sociedades ocidentais forjaram e consolidaram e Tibira conta a história de uma pessoa indígena chamada Tibira que em 1614 em São Luís do Maranhão e existem documentos sobre isso foi a primeira pessoa LGBT que aqui no livro ele troca a sigla ele fala a primeira pessoa TLBG assassinada pelo Estado que era o Estado português por ser LGBT ele faz assim a inversão das letras para dar mais visibilidade às letras que ficam por último na sigla tradicional então TLBG coloca em evidência as pessoas trans, travestis lésbicas, bissexuais e por último as gays e Tibira foi essa pessoa indígena condenada à morte a ser estraçalhada por uma bala de canhão ela foi amarrada na boca de um canhão e a bala foi solta então isso estilhaçou o corpo dela basicamente e ela foi condenada por sodomia só que geralmente a gente ouve essa história quando ouve geralmente essa história é silenciada não é muito contada mas quando ouve essa história é contada pelos documentos dos portugueses porque eles deixavam por escrito então a ideia do João Ninh foi trazer na voz do próprio Tibira o que aconteceu é um livro muito lindo eu não sei se ele está disponível na versão física mas em e-book com certeza tem é um livro cheio de diálogos e bilíngue como eu disse ele tem a parte que está em Tupi Tupi-Guarani e ele tem a parte que está em português inclusive o João Ninh faz uma introdução muito bonita aqui para o livro explicando porque ele usa sempre o Y no lugar do I por ser uma espécie de letra sagrada para os Tupi-Guarani isso foi tirado deles quando a colonização ensinou a língua portuguesa o Y foi suprimido então é um livro que ao mesmo tempo que é uma peça de teatro também é uma espécie de manifesto é o Tibira contando a sua história é a gente vendo o que aconteceu com o Tibira do ponto de vista dos povos originários eu achei muito maravilhoso esse livro quem puder ler é muito rápido é um livro de diálogos uma peça de teatro baixa lá no seu Kindle e leia outro que eu amei ler em 2022 e entrou para os meus favoritos foi O Parque das Irmãs Magníficas de Camila Souza Vichada pela editora Tuskets tradução de Joca Rainer Sterron e a Camila Souza Vichada é uma mulher travesti argentina veio para a Flip em 2022 e eu sofri porque eu não pude ir para a Flip eu estava com o pé torcido e o outro joelho também batido com dor e lá em Paraty é impossível andar se você está bem das pernas já é difícil de andar se você não está bem das pernas que era o meu caso é impossível então eu não fui e a Camila Souza Vichada foi eu fiquei muito triste de não poder ir vê-la ouvi-la falar e pegar o autógrafo dela mas teremos outras oportunidades espero e esse livro é uma espécie de autoficção de um período da vida da Camila que é quando ela chega na cidade de Córdoba na Argentina para estudar na universidade jornalismo e ela entra para a prostituição e começa a escrever num blog as experiências que ela tem e o relacionamento dela com as outras prostitutas que também são travestis então ela registrou mesmo todas essas narrativas e memórias num blog apagou o blog num determinada época da vida que ela não queria mais lembrar dessas coisas mas depois que ela virou atriz jornalista um fã tinha salvado alguns dos posts muitos dos posts que ela fazia no blog e enviou para ela e ela achou aquele material muito rico então ela transformou em livro que é uma ficção que mistura esses aspectos da memória dela dessa época em que ela precisou viver de prostituição e é um livro que mostra tudo ele é muito complexo ele mostra violências ele mostra toda a sensibilidade daquelas pessoas que estão se virando ali na rua moram geralmente juntas tem desejos muito humanos e que muitas vezes não conseguem chegar perto desses sonhos porque são considerados como se fossem seres humanos inferiores cidadãos inferiores então é um livro que tem coisas muito pesadas mas também tem momentos de leveza eu achei um livro lindo completo e me deixou emocionada também eu estou doida para ler o próximo da Camila Sousa Fichada que já lançaram aqui no Brasil um livro de contos se eu não me engano mas esse aqui eu amei e foi para os favoritos me conta aí nos comentários se vocês já leram porque esse aqui é famoso né eu sei que teve muita gente que leu me conta o que você achou se você gostou tanto quanto eu eu vou abrir aqui a cortina porque está ficando escuro né gente mas não é o horário não é chuva vamos ao próximo uma ficção científica que eu adorei ter lido em 2022 foi Perdido em Marte do Andy Weir publicado pela editora Arqueiro e traduzido pelo Marcelo Lino Perdido em Marte muita gente conhece pelo filme com o Matt Damon que o filme também é bem legal mas o livro os dois são legais mas o livro é muito bom é esse astronauta que vai para Marte a gente está numa época em que isso já é um pouco mais comum ele vai numa missão para Marte junto com outros astronautas nessa missão tem uma tempestade que os pega de surpresa e ele fica ferido na verdade ele é dado como morto e a equipe dele deixa ele para trás lá em Marte para se salvar a única chance deles de saírem de Marte ali durante a tempestade é deixando ele para trás e retornando para a Terra todos os sinais dele nos computadores estão dando como morte mas ele não morreu foram os equipamentos dele que quebraram e ele está ferido mas ele acorda depois que a equipe dele já foi embora e ele tem condições de ficar ali em Marte de alguma forma não são as condições ideais não são condições que duram muito tempo mas ele vai conseguir sobreviver por um pouco de tempo pelo menos só que ele é engenheiro e biólogo então ele dá um jeito de montar uma plantação no livro tem bastante isso no livro não no filme ele monta uma plantação de batatas com os recursos disponíveis ali que são poucos ele dá lá seu jeito de tentar ir buscar um equipamento para ver se consegue fazer contato com a Terra e é muito legal essa parte que a gente acompanha também como é que a missão na Terra está acompanhando ele os caras da NASA conseguem monitorá-lo por causa de satélites que orbitam Marte mas ele não sabe que está sendo vigiado então ele acha que ninguém sabe que ele está vivo sendo que na Terra ele é a pessoa mais famosa do mundo porque está todo mundo acompanhando e vendo como é que ele está se virando se ele ainda está vivo então gente é um livro demais muito legal eu achei empolgante ele tem partes muito arrastadas tem partes muito nerds porque o engenheiro ele vai descrevendo os cálculos que ele faz para quanto de oxigênio ele vai precisar quanto de não sei o que ele vai precisar então tem partes realmente meio cansativas mas eu acho que num geral um livro assim incrível eu acho que ele também está meio esgotado na versão física mas eu vou deixar o link do que eu achar aí para vocês no box de descrição tá muito maravilhoso e para finalizar essa lista especial não podia deixar de ter o Dom Casmurro do Machado de Assis essa minha edição é da Penguin Companhia essa foi uma releitura que eu fiz eu já tinha lido o Dom Casmurro mais de uma vez e a cada vez que eu releio ele fica melhor e melhor e melhor eu acho que esse livro é muito especial em relação a genialidade do Machado de Assis e eu tento evitar o uso dessa palavra gênio porque eu acho que ela é um pouco desgastada mas para o Machado de Assis não tem jeito ele é um gênio o Dom Casmurro é narrado pelo Bento Santiago um homem lá no século XIX no Rio de Janeiro que é apaixonado pela Capitur desde criança assim desde adolescência vai eles eram vizinhos e eles acabaram se casando e ele é muito apaixonado por ela só que ele começa a desconfiar de traições de Capitur com o seu melhor amigo com o melhor amigo dele que é o Escobar mas a grande sacada do Machado de Assis é contar para a gente tudo do ponto de vista do Bentinho e ele está tentando convencer o leitor o tempo todo de que Capitur é culpada de que Capitur traiu e na verdade não é nem convencer ele tem certeza de que Capitur traiu então ele vai mostrando para a gente como desde a infância Capitur tende a esconder as coisas tende a ser dissimulada como ela tem um talento especial para ser falsa para contar mentiras e ele vai mostrando indícios disso ao longo da vida inteira dele dele e dela principalmente então vezes que eles se encontraram e que ela precisou esconder alguma coisa dos pais dela ela faz isso muito bem com muita naturalidade o que significa que quando ela vira adulta ela também consegue esconder as coisas muito bem então mesmo que na hora o Bento Santiago tenha achado tudo muito normal pode ser que ela estivesse mentindo né gente é um livro muito bom porque não existem provas nem de que ela traiu nem de que ela não traiu mas o mais legal é você ver o esforço do Bentinho em provar isso sabe só que ao mesmo tempo você vê que ele é um cara ciumento sempre foi um cara muito imaginativo imaginação fértil e sempre foi e tudo está aqui está tudo escrito o Machado olha sério esse livro é sensacional quem não leu ainda leia e eu acho que a chave de leitura para deixar esse livro legal assim empolgante é você ir buscando pistas o tempo todo então desde o primeiro capítulo vai buscando ali o que o Bentinho fala ou não fala que ajuda você a construir na sua cabeça a imagem da Capitu e geralmente é essa imagem voltada para a dissimulação e a imagem do próprio Bentinho de que ele é muito inocente de que ele é muito imaginativo então você ao mesmo tempo vai construindo a imagem dos dois para formar esse romance que é super complexo maravilhoso tem que ler tem que ler aproveita que esse cara é brasileiro e que a gente não lê nem em tradução a gente lê no texto original em português e é um presente que nós brasileiros temos é Machado de Assis e a gente tem que aproveitar esse privilégio de lê-lo no original então é isso essa foi a minha lista dos seis favoritos do ano de 2022 espero que vocês tenham gostado me conta nos comentários com certeza você já leu algum né o Dom Casmurro muita gente eu sei que leu Perdido em Marte algumas pessoas o Parque das Irmãs Magníficas também e por favor me conta se você leu o Filósofos que eu quero muito saber tá gente obrigada fiquem aqui pelo canal como eu disse teremos mais vídeos em janeiro e não se esquece de deixar um joinha e a gente se vê no próximo vídeo um beijo até o próximo tchau 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 tchau